Divina Bondade Mensagem de Maria Cristo Dores e Enfermidades Físicas Chamado a reflexão, a correção de rota, a ressignificação de valores e prioridades Decepção com entes queridos Oportunidade de conexão com as forças do alto A começar da escuta cuidadosa da própria consciência Que representa as potestades celestes Desemprego, falência, morte em família Ensejo de renascer para o que realmente importa O propósito genuíno que o trouxe à Terra Felicidade, abundância, saúde e graças por toda parte Mais motivos de aprendizado e troca Mas principalmente de auxílio e solidariedade Acima das contingências da vida Em boas ou más circunstâncias Antieventos ditosos ou infortunados Sobre Pairo Altaneira Para cada ser e para toda a criação A infinita bondade de Deus Benjamim Teixeira de Aguiar Médium Eugênia Aspásia Espírito Em nome de Maria Cristo Alô Eugênia Aspírio Em nome de Maria Joy